Ela fez um charme pra colar É difícil, mas não quer negar É focada no trampo, no estudo E na rua ela para tudo Chega a Crazy e dorme no sofá As amigas foram convidar Ai que o bagulho fica bom É o Pereira, é o beat, é o som É o Pereira, é o beat, é o som E quando essa louca embriagar É só tumultuar Ficar batendo a bunda e chá, chá, chá E faz os vagabundo delirar E as tira e saficar Sem saber o que fazer quando ela passar Que ela tem cara de santa Tem maldade, tem No quarto ela dança Não entra ninguém Ela é cheia de vergonha Menina do bem Se ela bebe se transforma A barodinha, hein, hein, hein Pum bum 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 Esse grave faz tom, mexe a bunda Pum bum 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 fez tom, mexe a bunda Então para, repara, do jeito que você me encara E joga na cara, quando passa E o pior é que ela não disfarça Comenta com a parça, comenta com a parça Que ainda me leva pra casa Você me chamando de gostoso Eu te chamo de safada Danada, menina levada Ebola pra mim Você me chamando de gostoso Eu te chamo de safada Danada, menina levada Ebola pra mim